O que é essa moça aqui? Fico a minha alma, esperarei ver Você tem um filho aqui? Pois é que eu vou morar Meu Deus! Você é profeta? Você tem o sonho de casar, não tem? Hã? Meu Deus! Pastor, toda mulher tem o sonho de casar, não é não? Não. Aí você vai falar de novo. Escuta o que eu vou falar. Amém? Tem crente aqui? Amém? Diga comigo, eu não vou carregar as dores da minha mãe. Meu Deus! Meu Deus! Ele falou assim! Ele disse pra mim, eu te guardei com a idade de três anos. Muita coisa tu não sabia. Tu foi em dependimento com oito anos. E com oito anos tu sabe como eu te guardei. Só que Deus disse pra mim, não guarda essa dor. Não guarda. Eu sei que tu se apoia na sua sogra, como se fosse mãe. Meu Deus! Você tá com quem aqui? Meu Deus! Meu Deus! Olha só pra mulher que é bebeu demais. Olha na pessoa que tá do seu lado e fala, Deus ainda fala. Deus ainda fala. Não, não. Fala forte. Deus ainda dói! Deus ainda fala. Você é na mão da sua sogra Ela, muito obrigado Muito obrigado Pelo que você faz comigo Pelo que você faz por mim Por muitas vezes Me abraçar E me ensinar o caminho que eu precisava dar A sogra é mãe na fé dela Não é? Essa aliança é maior que a sogra Glória por Deus Vem maior É isso aí que falou Ruth Noemi Essa menina foi curada Através dos seus abraços Eu falei assim, Deus Há um complexo de inferioridade nela Tão grande Tão grande Que tem dia que é vontade de morrer Eu vi ela entrando dentro do banheiro Pensando no método de se cortar pra se matar Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo E se o teu barco parecer E vai na alvaga Estava no espinho Deus está trazendo Pura pro teu coração Tchau